E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estudando essa obra de André Luiz, Agenda Cristã, nós estamos no capítulo quarenta e sete, intitulado Rogativas. E no programa anterior, no programa de ontem, nós não conseguimos acabar esse capítulo porque ele traz muito em sejo à meditação da nossa própria vida, dos nossos projetos, as nossas metas, a nossa visão quanto à nossa própria posição e à posição do próximo. São pontos que nós necessitamos refletir. Então, nessa lição, ele continua falando assim. Seu coração reclama sinais dos céus. E enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada a ver. E aí, vamos nos lembrar que o Jesus foi interrogado sobre isso. Que sinal você poderá fazer do céu para que o vejamos e criamos em ti? E aí, Jesus, ele não aceitou a provocação. Ele falou assim, ué, mas já houve o sinal de Jonas? Então, como a dizer assim, se a gente não observa, nós necessitamos dar uma olhadinha para o nosso entorno para, a partir daí, procedermos a uma solicitação. Porque a gente, muitas vezes, na hora em que está ocorrendo o fenômeno, em que a ajuda eficaz ocorre, acontece, a gente está distraído, quase assim, com entretenimento, com coisas vãs. E a gente pensa assim, mas agora não é hora de pensar nisso, não. Agora, eu estou cuidando de outras coisas. Eu fico querendo, como aquela criança pirracenta, que as coisas ocorram na hora que eu quero, na hora que eu estou disponível. E eu lembro de uma lição de Emmanuel, em que eu guardo essa frase. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. E todos nós que passamos pela experiência da educação, seja através da maternidade, seja através da paternidade, ou do convívio mesmo com pessoas que necessitam da nossa orientação, sejam crianças, jovens e adultos, nós sabemos que a educação, ela não prescinde da observação. É necessário uma atenção acurada para que haja o atendimento do educando. Assim também, meus amigos, é com cada um de nós. Assim também é a vida educando a todos nós. Se nós estivermos desatentos, a gente vai estar pedindo sempre sinais, 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 sem observar até o que já está acontecendo na nossa própria vida, no nosso próprio íntimo. Já observamos momentos em que estávamos assim desorientados, ou então nos sentindo estranho, com estranhamento acerca de nós mesmos? E daqui a pouco houve uma leitura, houve uma música, houve uma prece, houve um encontro, alguém ligou para nós. E a gente se envolveu naquele movimento, naquele momento, e daqui a pouco a gente saiu totalmente diferenciado, muitas vezes sem percebermos. Eu estou lembrando de uma querida amiga, e ela ouve o nosso programa, nossa eulina, e certa feita, eu estava, era um dia até de trabalho, mas eu já estava assim com muita, sabe quando a cabeça fica com muita coisa? E eu já estava assim, meu Deus do céu, será que vale a pena? Esse sacrifício, esse estresse, essa questão toda? Será que a gente está construindo laços de afeto, ou a gente muitas vezes até acaba construindo inimizade, será que é isto? E aí daqui a pouco, gente, quase próximo a hora de eu sair, aí eu li na liga e falo assim, Deusa, eu só estou ligando para falar que eu te amo. Olha só, gente, é só isso. E eu sei que você tem que cuidar das suas coisas. E acabou a conversa ali. E eu fiquei assim, vocês sabem que, de olho arregalado, o que é isso? Precisa algum sinal? Eu preciso a partir daí, ah, no dia seguinte eu vou escrever para pedir uma orientação plano espiritual, para ver se eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ah, vou esperar o momento do culto, ou o momento da reunião, ou o momento da oração da Rádio de Janeiro, para ir pedir a Deus que me dê o sinal, para saber o que eu tenho que fazer. Gente, chegou ali claro, muito claro, límpido, com uma lucidez muito grande. Agora eu tenho que analisar, eu tenho que aproveitar, porque senão, e o que é o entretenimento, gente? Não é só a diversão, não. Eu saio do foco, sabe? Eu começo a me envolver com coisas que não vão me trazer a resposta que eu estou procurando. Eu, na verdade, eu desconcentro a minha vida. E, às vezes, até me desestruturo e me desequilibro. E aí, eu não consigo ver as flores, né? Eu não consigo ver o horizonte. E vamos olhar as flores aí, não só as flores materiais, mas esse gesto de simpatia, de gentileza, de carinho, de caridade, que cercam os nossos passos. As ideias novas que surgem. Hoje mesmo, uma companheira conversava comigo e ela está passando, assim, por um momento grave em função de um outro familiar que está um tanto desequilibrado na sua emoção. E ela vivendo o tempo todo, porque o familiar é idoso, ela está junto, né? Então, ela foi a uma consulta, uma consulta médica. E nessa consulta médica, nesse receituário, havia o... Houve antes uma prece, né? Porque era numa casa espírita essa consulta que ela foi tirar, né? Para ela e para a irmã. E aí, houve uma prece, uma leitura do evangelho, e ela falou assim, olha, Deusa, é impressionante. Eu saí de lá, porque aí o meu irmão foi buscar a gente. Aí eu entrei no carro, né? E aí eu senti, assim, uma coisa diferente. Aí cheguei em casa, tomei meu banho, né? E tudo. Fiz um ligeiro lanche e fui dormir. Você sabe que eu dormi de uma forma que me refez tanto? Eu dormi tão bem como há muito tempo. Nesses meses todos eu não dormia. E eu acordei sem sentir nada. Eu estava muito bem. E até hoje ela está muito bem. Olha só. Precisa pedir sinais dos céus? Precisa mais alguma coisa para provar o auxílio espiritual que ela teve naquele momento? É a isso que a lição está nos convidando. A nossa meditação, ao nosso carinho, ao nosso entendimento. Agora, vamos dizer que ela acordasse, acordasse bem e não pensasse em nada. E que bom que eu acordei bem, né? E às vezes a pessoa nem agradece por ter acordado bem, né? Acordou bem, então vamos fazer, vamos ver as redes sociais, vamos nisso, vamos aquilo. Olha só. Ela não identificaria essa possibilidade, a ajuda que ocorreu. E outra coisa. Ela não teria como registrar essa lembrança. E em outros momentos em que a necessidade voltar, em que a dificuldade aparecer, ela nessa lembrança, ela ter uma referência desse amor, dessa assistência, desse socorro. É isso, meus amigos. Se a gente não prestar atenção, a gente se distrai e a gente não observa a solicitude, a misericórdia divina nos nossos passos. A gente não percebe. E aí ele continua trazendo para todos nós. Você exige justiça para os seus casos pessoais e, diariamente, complica soluções e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor dos seus pés por intermédio da dor e da morte. Olha só, gente. A gente, às vezes, está vivendo justiça, né? E falar no meu caso é complicado. Ah, meu Deus, resolve isso para mim. Amigos espirituais intercedam. E aí são as situações mais diferentes, mais diferenciadas. Seja no campo da convivência, seja no campo do recebimento de favores materiais, seja no caso da própria saúde. E a gente está sempre querendo, achando, né? Que a justiça tem que ser feita e o que está acontecendo, principalmente se doer ou se contrariar, não é bom. Mas a gente não observa, olha só, gente, que a harmonia suprema, ela retifica sempre, sempre, ao nosso redor, ao redor dos nossos pés, por intermédio da dor e da morte. Porque o objetivo da dor não é punir a gente, é fazer com que a gente perceba que tem alguma coisa que necessita ser modificado. Mas se nós não aguçarmos esta percepção, a gente vai achar sempre que é uma injustiça. A desencarnação mesmo, né? A desencarnação de alguém querido. E até a própria desencarnação. Ela não dá uma mexida em alguns conceitos. Ela não leva a gente a meditar quanto ao aproveitamento do tempo, o aproveitamento da convivência. Às vezes até alguns desentendimentos, algumas situações que a gente fala assim, mas que bobagem, para que se aborrecer com aquilo, né? Para que levar aquilo ao pé da letra? E a partir daí, muita gente, o materialista fala assim, agora também não adianta mais, porque já morreu. Mas o espírita, aquele que está entendendo a vida como um processo que tem uma finalidade, tem um programa divino de crescimento, de elevação, ele vai aproveitar aquela experiência para, em outras circunstâncias, não ser tão ranzinza, não levar tudo a ferro e fogo, não gastar tempo com situações que não edificam. Ele vai estar mais cuidadoso, ele vai estar mais, vamos dizer assim, atento, vigilante no aproveitamento real da oportunidade. Amigos, estamos aqui, pelas ondas queridas, amadas da Rádio Rio de Janeiro, falando, estudando a obra Agenda Cristã de André Luiz. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, e o estudo das obras de André Luiz, na nossa Rádio Rio de Janeiro, eles fazem parte de um projeto do nosso amado Gerson Simões Monteiro, presidente dessa casa, trabalhador espírita, e para muitos de nós que conhecemos, um exemplo de fidelidade e de vivência é dos postulados da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Então, começou com o estudo da obra Nosso Lar, com Berenice, Aristibal, e a partir da segunda obra, Mensageiros, Berenice e eu fomos estudando, levando, conversando, mas veio a pandemia. E nesse período, a Berenice, lá no Centro Espírita, ao Timo Panfiro, na obra social Maria de Lourdes, está ela lá naquele cuidado, lá na zona rural de Guapimirim, naquele cuidado com aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas famílias. E a locomoção se tornou um tanto difícil, porque o Guapimirim é longe. E aí a gente veio, né, como o trabalho é em conjunto, é um ajudando o outro, somos amigas, somos irmãs. E a tarefa não pode parar, a gente vem fazendo o trabalho, né, sem a presença física dela, mas com certeza ela não está ausente no nosso sentimento, na nossa emoção, na nossa gratidão, né, por essa companheira assim tão querida, a quem nós sempre enviamos as nossas vibrações de carinho, de paz. E muitos companheiros, muitos mesmo, acompanham as mensagens diárias que ela manda lá da obra social, sempre lendo um trechinho de reflexões do doutor Herman e mostrando algum aspecto da criança, algum aspecto do jovem, algum aspecto do adulto, sempre trazendo o ensinamento naquele minutinho de alegria. Então, veria, muita paz, tá bom? Tá tudo direitinho, conforme você sempre fala, não é? E vamos continuar, então. André Luiz, nessa lição 47, intitulada Rogativas, da obra Agenda Cristã, ele continua dizendo pra gente assim, você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas, frequentemente, foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade a título de misericórdia. Ah, amigos, a gente, quando conhece a doutrina, a gente, quando conhece a posição, a felicidade de um bom espírito, a gente, quando vai conhecendo as alegrias da vida espiritual, as alegrias de viver com Jesus, a gente deseja crescer, a gente deseja ascensão, a gente deseja se melhorar, a gente deseja tudo. Mas aí vem assim, como? Ah, não, eu vou parar, vou ficar quietinho, meditando, vou fugir ao contato com o mundo, vou fugir do contato com a família difícil, e essa profissão tá muito complicada, eu vou deixar de trabalhar, ou eu vou trabalhar em alguma coisa mais fácil, porque eu não quero perder a harmonia, eu não quero perder a sintonia e tudo isso. quando, na verdade, e ele fala aqui, essa oportunidade de crescimento e esta ascensão, elas estão localizadas nos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia. Ah, então eu vou crescer lavando louça, também. Ah, eu vou crescer levando lixo, também. Ah, eu vou crescer tendo que aturar aquelas crianças, também. Ah, eu vou ter que crescer tendo que dar banho naquele idoso doente, também. Ah, quer dizer que eu vou crescer arrumando uma casa, também. Eu vou crescer nessa carpintaria, ou nessa marcenaria, nesse trabalho de operário, também. Eu vou crescer me relacionando com esse povo complicado, que é o povo da minha rua, que é o povo da comunidade em que eu moro, também. Puxa, mas quer dizer que, para crescer, eu vou ter que conviver com aquele pessoal do meu tempo religioso? Olha, porque eu fico olhando, tem muita gente lá que fala, 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 mas não faz nada. É esse povo que eu vou ter que conviver para crescer? Sim. Jesus falou, brilha a vossa luz. E qualquer tarefa que necessitemos concretizar, nós necessitamos da luz para ver a tarefa. Necessitamos da luz para tomar decisões. E é esse o movimento da doutrina dentro de cada um de nós. É essa luz, é esse farol que nos ilumina para tomarmos as decisões em nossa caminhada. É laborioso, é muito trabalhoso, gente. E o trabalho maior não é o que o outro nos solicita, não. É o trabalho íntimo. Porque muitas vezes eu posso até realizar a tarefa externamente. Mas ela começa a ter um aspecto superficial, sabe por quê? Porque falta a boa vontade. Falta o olhar de compaixão. Falta o sorriso. É isso. Falta a palavra, a palavra de estímulo. A palavra que não humilha, que não fere. Isso dá trabalho. E ele fala esforço laborioso e humilde, porque muitas vezes a gente tem um equívoco que é associar a importância da pessoa com a tarefa. Vamos ver se eu te vejo claro. Então, fulano, é um trabalhador de ponta, é uma criatura muito culta, como é que ela pode pegar numa vassoura? Ué, gente, se ela tem dois braços, se ela tem força física, não é? Se ela tem o equilíbrio, consegue ficar de pé. E se há um lixo no chão, por que ela não pode remover aquele lixo? Por que ela não pode varrer? Qual é o problema? Porque a gente acha, muitas vezes, que servir, ser o servidor, é ser subserviente, né? É não se valorizar. E não é isso não, gente. Tem uma lição de Emmanuel, que o título é Quem Serve, prossegue, e ele fala que a pessoa que se acostuma invariavelmente a ser servido é capaz de estragar o seu dia quando não encontra alguém que lhe coloque a mesa, que lhe coloque a refeição. Às vezes, a refeição está até pronta. Mas a criatura, como ela acha que alguém tem que servi-la, ela acaba não se alimentando e acaba se aborrecendo. Então, vamos olhar, não é? O trabalho, a tarefa é nossa. É aquilo que aparece. É claro, gente. Se eu tenho uma outra tarefa e tenho aquele companheiro que ele está ali para fazer aquela outra, a gente não precisa atropelar a tarefa do outro e não precisa querer fazer tudo. Não é isso não. Mas é a gente não se considerar humilhado ou não considerar humilhante realizar esta ou aquela tarefa. Porque o valor da tarefa está no sentimento que eu coloco. Está no esforço para bem realizar. Não é a tarefa em si. Porque a tarefa é só um meio para que eu aprenda a ter o gosto pelo serviço, o gosto pelo trabalho. E o trabalho é lei de Deus. E ele encerra esse belíssimo capítulo falando assim. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho. Então, ele vem falando desde o começo da lição, né? A gente, às vezes, pede um raio de luz, mas não vê a luz que já existe no nosso caminho. Às vezes, eu quero um tanto de amor, mas eu não percebo que eu já posso oferecer esse amor. Às vezes, eu coloco, né? Eu peço encargos, mas muitas vezes eu não dou conta daqueles que já existem na minha vida e que eu posso fazer muito bem. Muitas vezes, eu reclamo sinais dos céus, mas não observo esses sinais na minha própria vida cotidiana. outras vezes, eu rogo justiça, sou sequioda de justiça, mas eu não reparo, né? Que a dor está chegando, a desencarnação chega para que eu aprenda, compreender, eu aprofunde esse conceito de justiça. Outras vezes, eu quero crescer, eu quero ascender, mas eu fujo ao esforço, eu fujo ao trabalho, né? Eu fujo ao labor. Então, ele vai dizendo aqui que é necessário que eu fique muito atenta, muito atenta às possibilidades que a misericórdia divina oferece ao meu caminho. Então, queridos, vamos no dia de hoje observar isso. Quais são as possibilidades que a misericórdia divina está me oferecendo? E eu estou aproveitando ou não? Se eu não estiver aproveitando, vamos aproveitar agora mesmo? Pensemos um pouquinho nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.